Música Olha gente, vai escolhendo e pode ir trazendo pra cá A caixa e embalagem é aqui na traseira do carro Música O Sebrei está aqui na cidade de Jaicóis com o projeto Reciclar do Lixo ao Luxo Onde esse projeto ele visa estar melhorando a qualidade de vida das pessoas Mostrando pras pessoas como fazer o descarte correto do lixo A gente está fazendo um levantamento geral da cidade Da comunidade, dos empresários, dos feirantes E lá também com os catadores Pra gente, depois que fizer esse levantamento, encontrar o ponto X da questão E trazer soluções aqui pra cidade Soluções essas que vai beneficiar todos os moradores E os que não são moradores também A gente pode estar fazendo esse atendimento com você O que o senhor faz com o lixo que o senhor produz? Você sabe que é coleta seletiva? Aqui na sua banca o senhor faz a separação corretamente do lixo? Você sabe qual o destino do lixo hoje aqui na cidade de Jaicóis? E na sua opinião, o lixão deve receber todo e qualquer tipo de lixo? E qual o tipo de lixo que aqui a sua banca mais produz? O senhor sabe quantos quilos de lixo o senhor produz por dia? E se aqui na cidade tivesse oficinas, cursos, capacitações De como está utilizando esse material, o senhor participaria? O projeto Reciclar, ele tem três frentes de trabalho A frente onde nós envolvemos os empresários e a comunidade Pra captarmos sobre o conhecimento dele com relação ao lixo É uma parte de sensibilização, de mudança de cultura A outra frente é a frente dos catadores de lixo Onde nós vamos trazer a oportunidade de montar uma cooperativa De conseguirmos fazer com que eles empreendam cada vez mais O que a gente consegue chamar de empreendedorismo do lixo E a terceira frente são as políticas públicas Onde serão criadas leis, os planos de resíduos sólidos, de saneamento E com fé em Deus, este grande projeto vai dar certo em nossa cidade Porque a gente vai estar tanto ajudando as pessoas como a natureza Se eu fizer a minha parte e o vizinho lhe fizer a dele, nós vamos pra frente A partir do momento que eu separo o meu lixo, eu estou ajudando várias famílias São pessoas, catadores que sobrevivem e sustentam suas famílias a partir do lixo reciclável Essa iniciativa partiu do prefeito Nenê de Edith Em parceria com o SEBRAE Que ele procurou pra que nós estivéssemos aqui Eu, Marina e Ricardo Bandeira Que é o autor da lei do resíduos sólidos na capital de Terezina Onde o grande objetivo é melhorar a qualidade de vida do povo jaycoense Chegou o SEBRAE no tempo certo para conscientizar o povo da necessidade De reconhecer que lixo não é lixo, lixo pode tornar-se útil Depende de nós Conscientizar a população que o lixo deve ser descartado de forma correta Tudo depende de educar o povo, educar a comunidade, educar uma sociedade Pra você fazer a transformação E aqui em Jaicós nós temos exemplo de muita coisa que foi transformada A atuação do prefeito Nenê que está com a popularidade de mais de 93% de aceitação da sociedade Significa que ele está fazendo um bom trabalho Mostrou o trabalho que ele fez aqui no asfaltamento da cidade inteira O cuidado da limpeza da cidade, o cuidado na saúde E agora ele está fazendo esse cuidado com o lixo Para que a população possa ter uma cidade limpa E com isso ter uma cidade onde as pessoas não vão adoecer por problema do lixo Nosso grande objetivo aqui é essa capacitação É essa sensibilização da equipe e da comunidade para conseguir mudar a cultura Não se muda a cultura da noite para o dia E ao mesmo tempo para ser um grande exemplo a nível de Piauí e quem sabe a nível nacional E aqui em Jaicós nós temos exemplo de bairro como Croazal que tem uma separação de lixo muito legal As pessoas cuidam das ruas, eu fui lá e vi as pessoas limpando as ruas E levar isso para os outros bairros e levar para a cidade inteira, esse é exemplo A população aqui já é limpa, tem gente bastante dentro de casa E com o calçamento melhorou mais A gente conhece as pessoas pelo terreiro e dentro de casa é o que a gente conhece melhor Então na rua vocês já sabem como é a casa por dentro E aí portanto o lixo de nós é colocado dentro do muro Só coloca seis, seis e meia, sete horas fora na porta Com o carro passar e pegar Nós temos exemplo também de empresários que já selecionam o lixo e separam num quartinho Ele fez um quartinho para separar e deixado no ponto para ser coletado E a gente está aqui para colaborar, no que for preciso E a gente fazer para melhorar, a gente está aqui para participar e trazer a melhoria A gente vem trabalhando muito para facilitar a vida Por exemplo, essas garrafas, elas não vão para o lixo Nós doamos elas, tanto de refrigerante, como de água mineral Como para o pessoal colocar grão dentro Então o grande objetivo é a gente educar as pessoas a reutilizar o que elas mesmas descartam Nós compramos vários tipos de material A latinha, o pet, o papelão, a sacola Aí o pessoal coleta na cidade e traz isso para cá para a gente comprar A gente vai reciclando e vai ajudando várias pessoas que estão desempregadas aí Montos não tem um serviço fixo Aí vem trabalhar com a gente Eu acho que é muito importante, porque a gente também está fazendo a limpeza na cidade E para a natureza também será muito bom As pessoas que estão lá na ponta, os catadores Que hoje estão numa situação de vulnerabilidade A ideia do prefeito é solucionar esse problema Para que os catadores tenham uma condição digna Tenham uma condição de trabalhar, gerar dinheiro Numa situação bem confortável, evitando as doenças